Mais uma cabine muito antiga, 1883 Foi de um dos primeiros, dos pioneiros, exploradores aqui Que formou linha, se chama Kutney Brown Eu li um pouco da história dele, ele é irlandês Participou de algumas guerras e acabou vindo parar aqui Explorou bastante do mundo e era um herói aqui na época Mas enfim, bem interessante a cabine dele Esquís antigos Os esquis tradicional Original, não é o esqui Nutella Esse aqui parece estar bem feliz Aquele ali também, os animais até O cara era tão foda que até os animais morriam felizes com ele Ali tem essa árvore enorme, uma águia dourada Que conta um pouco da história dele Esse senhor aqui, pistola com esse bigode, essa barba É ele Esse animal aqui tá com um cara desconfiado já Esse aqui não tá Ali tá o Kutney Brown Imagino que aqui era onde ele dormia há muitos e muitos anos atrás O casaco dele ali Bela estátua de Jesus Uma foto de Waterton e uma pintura de Waterton ali Que é um dos lugares que ele foi pioneiro na exploração E bom, vamos ver Aqui o aquecedor Tem alguns Como é que se chama? Snow Shoes É sapato de neve, né? Pra andar na neve Tem um coxinim Serrote Machada Imagino que eles deixavam aqui Caso seja algum urso Alguma coisa assim na porta Ele já tem Essa proteção rápida Mas isso prova Que você não precisa de muito na sua vida Pra conquistar o mundo Esse cara conquistou bastante coisa Até hoje é lembrado É um herói nacional Era aqui que ele residia